Fala pessoal! Eu estou aqui na cidade de Umawaka, em um lugar muito, muito especial que vocês vão adorar conhecer. Eu estou na casa de uma família, que é a originária indina. Estou fazendo um trabalho voluntário aqui e vou ficar dez dias aqui. Na verdade, já se passar o nove, eu vou embora amanhã. Eu já fiz alguns vídeos, agora estou fazendo vídeo de apresentação, né? E eu vou mostrar um pouquinho para vocês do lugar. Aqui eles trabalham com turismo rural, que é um turismo muito diferente. Eles te recebem assim e a gente faz parte do dia a dia deles. Eles trabalham com cabra, eles plantam milho, batata, muitas coisas. E a gente vai ajudar a colher, vai tocar as cabras, tirar leite, fazer queijo. A gente come com eles, então a ideia do turismo deles é compartilhar tudo, tudo, tudo. Então, foi uma experiência incrível. Vocês vão adorar, adorar. Eu vou mostrar aqui para vocês o que eu fiz e como é o turismo deles, tá? Casas feitas de parro também para se hospedar. Então, vamos lá, gente. Para quem não me conhece, eu sou o Tomás, do Estrada do Celar. Estou viajando aqui com a Kombi Grimpa. Aqui ela. E agora, vou mostrar para vocês rapidinho. Ali, então, eu vou mostrar aqui de cima. Eu durmo aqui na Kombi aqui em cima. Aqui na região é muito seca, é muito desértico. E agora, na época do inverno, não chove. A última chuva foi em fevereiro e agora só volta a chover em dezembro. Ali em cima, vocês podem ver que tem um aquecedor de água solar. Como é que ele é? Vou baixar aqui. Um aquecedor de água solar, os telhados todos de barro. E essa água fica muito quente à noite, porque aqui tem sol todos os dias, todo ano. Então, no inverno, eles esquentam a água assim. E no verão, é muito calor, não precisa de esquentar a água. É uma região de muitos cardones. Esses não são cactos, são cardones que eles chamam. Os cactos são esses pequenos aqui que estão no chão. Aí tem o fruto, que é comestível. E agora eu vou descer e mostrar um pouquinho para vocês, a família, para elas falarem um pouquinho com vocês. É tudo muito simples, muito lindo, muito aconchegante. Eles são incríveis, gente. Vocês vão ver no decorrer do vídeo como foi incrível essa experiência. O telhado é de barro, aí em cima é com cal. Aí quando chove um pouquinho, não passa nada. O morro lá onde eu suco para educar as cabras. E essa árvore aqui é o tchurk. Cheio de espinho. Tem muito aqui, ó. E isso quando seca, cai e eles usam para queimar lenha. Tem muitas variedades de árvores aqui. Então vamos descendo. Aqui já tem uma habitação. Tem uma arte aqui, ó. Que linda, né? Aqui tem uma habitação feita de adobe. Aqui é tudo feito de adobe. E dentro eu não vou abrir porque tem hóspedes. Aí, aqui é todo lugar. Vocês vão ver. Eu não vou mostrar muito, vou só falar com ela porque no resto do vídeo vai ter sobre o forno. Vai ter sobre esse milho, como ele veio para aqui. E aqui, Clarita. Clarita, me fala um pouquinho o que é esse lugar. Esse lugar é um turismo alternativo, um turismo distinto. E poder compartilhar com as coisas que fazemos diário. Com a agricultura, com a ganaderia. Também, inclusive, para a construção, para manter o lugar um pouco mais cômodo. Para ver como se trabalha a terra. Com os adobes, com o piso, com o revoque. É um lugar onde você sobrevive com as coisas que você tem. Como o maí, a cebolla, a zanahoria, a papa. Como depois o conservamos, ou o que fazemos para que dure mais tempo, né? Sim. É um lugar onde recebemos a gente para aprender como um sobrevive em cada coisa em sua temporada. E cuidar as coisas para as outras temporadas. Perfeito, Clarita. Obrigada. Obrigada. Te peguei desprevenida. Isso aí, gente. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco das atividades que foram feitas aqui. Daí, vocês vão amar. Vou deixar o contato deles aqui para quando virem fazer, para essa região, fazer esse turismo, que é muito lindo. O Héctor, que é o companheiro da Clarita e a filha deles, a Gabi. Eles fazem trilhas também, eles devem fazer trilhas na região, que são trilhas incas, pré-incas também, e toda a história do lugar. Então vale muito a pena. Bom pessoal, uma das tarefas aqui também é soltar as cabras, ali pela uma da tarde a gente precisa soltar as cabras. Agora eu vou soltá-las, vocês vão ver como elas vão sair correndo. Estão todas aqui. Ontem a gente contou, são 53. Agora a gente tem que conduzir elas lá para o morro. Elas vão indo. Elas vão indo. Faltam dois aqui. Faltam dois, três aqui. Vamos! Faltam dois, três aqui. Tchau Aí já está É isso aí pessoal Agora elas sobem ali para cima e depois a gente tem que buscar elas Pessoal outra atividade que tem aqui que eu estou realizando é colher o milho Então eles plantam milho no verão e agora ele está secando Nem chove mais então é época de colher o milho Eu vou mostrar aqui para vocês Mas primeiro deixa eu mostrar essa lhama Aqui eles chamam de chama A chama chama Ela tem um pouco de medo essa aqui Mas eles tem essa E aquela lá é muito brava Ela é muito brava, ela pula em cima E aqui está o milho Aqui já foi colhido Aí vai jogando a palha no chão e vai colhendo Deixa eu mostrar aqui onde é que a gente está colocando E aqui não se usa nada de veneno Aí dá para ver que Não é aquele milho grande Igual a gente está acostumado a ver né Deixa eu mostrar aqui Ó Tá aí o milho Ó Tá aí dentro Ui Tem milho branco, tem milho vermelho, tem de todo quanto é tipo Porque ele vai se cruzando Ó Daí depois a gente põe em secar mais ainda A gente deixa os maiores com a folha Como esse aqui ó Que eles usam para fazer um mitas Eles usam depois a folha para fazer um mitas Então é isso ó Eu estou tirando aqui ó E eu tenho uma estratégia Não sei se vocês podem ver Aqui está mais baixa Aqui está mais alto Onde eu vou colhendo eu vou quebrando o pé Assim Daí ele baixa Então ali eu sei que ainda não colhi Porque se eu ver amanhã eu vou saber Aqui já foi colhido E tem mais milho para lá Aqui eles plantam bastante no verão Agora como não chove, é muito frio Não se planta mais nada Aí daqui a pouco eu vou buscar as cabras E isso sim é uma aventura Às vezes a gente sobe lá no morro Olha tem uma cabra lá em cima Vou dar um zoom Olha lá ela caminhando Então às vezes a gente tem que subir lá em cima Para abaixar elas E começa a terminar o dia Já são 5 da tarde Agora eu vou tomar um café e... Aqui a gente coloca o milho secar Olha como tem espigas grandes e bonitas Olha só Tudo sem veneno Sem nada É andina E aqui eles já guardam a semente para o ano que vem Tem algumas que se tornam mais vermelhas Daí tem esse tipo aqui também A gente deixa no sol para secar E tem mais 3 sacos cheios lá E vai terminando o dia aqui Lindo Ó galera as cabras estão aí ó Tem um grupo ali outro ali Então tem que esperar que elas baixem um pouquinho mais Para trocar elas para lá para o curral Aí quando elas virem para o curral a gente A gente vai ter que ir conduzindo elas Elas estavam mais aqui embaixo só que daí elas começaram a subir Isso que é um problema Aí as vezes a gente tem que subir lã para cima Então... Aguardar E tem outras lã Lá também se sobe E eu subo e desço por ali ó Imagina que loucura A 3200 metros de altura Vamos tomar um chá E depois a gente volta Bah pessoal, hoje foi um dia de muita sorte Tem dois cachorros aqui Agora eles saíam já Que eles acompanham as cabras E eles tocaram elas aqui para o curral Tocaram elas para cá Eu acho que não estão todas ainda Tem em torno de 50 ó A maioria está aqui Mas aí tem que dar uma contada E daí depois dar uma olhada no cerro Ver se não ficou nenhuma Mas foi muita sorte Todo dia eu tive que subir um desses montanhas aí Pessoal, as outras cabras estão ali ó Ainda faltava bastante Então eu saí procurar Mas elas já tinham baixado aqui Aqui é onde corre o rio Mas eles só correm no verão E agora eu tenho que tocar elas para o curral E cuidar para que elas não se vão para a montanha de novo Ou para aquele lado né Aí eu vou tocando elas com pedra assim ó Que aí elas se vão Aí as vezes se elas querem ir para muito longe Tem que correr assim A 3.200 metros de altura Tem que correr igual uma cabra Imagina que loucura Subindo o cerro E aí você vai 1,2,2,3,5,6,7,8,9,10,ANE Não! 2,3,3,4,5,6,7,8,9,10,E... Acaba particulares. Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Porque se as bebe é muito fácil Ah, as estava vendo? Não, assim? 1 Acho que é sua, de volta 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 8 10 11 Aí pessoal, hoje sexta-feira estão fazendo um assado aqui de um cabrito que foi carneado ontem tem um pedaço de chama também tem pessoal lá atrás construindo todas as casas de barro uma vista linda, linda, linda e eu estou ficando ali embaixo do monte aí aqui em cima que a gente veio no filho do casal que eu estou lá embaixo o 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 uma torta de bolacha aqui tem outro nome mas eu não me lembro qual olha só e aqui é onde a gente fica haver um francês comendo cuca quem me diz que tal não precisa mentir e aqui é uma torta de bolacha e aqui chama chocotorta pessoal estou aqui fazendo terminando a edição desse vídeo e tenho que dar umas palavras finais aí pra quem chegou até o final desse vídeo foi uma experiência muito incrível pra mim passar esses dias lá fiquei 11 dias com a família queria ter ficado mais mas não pude mas com a família queria ter ficado mais mas não pude mas com a família como vocês pode como vocês podem ver no vídeo a gente a gente compartilhou muitos momentos a gente fez muitas coisas a gente fazia tudo junto não tinha internet e não tinha sinal de celular sequer a gente tinha que ir lá na estrada pegar a internet acabei e acabava que não ia porque era longe também e não precisava né quando ia não tinha nada importante assim as vezes ia pra ver alguma coisa que precisava mas é isso ai gente é um trabalho voluntário que eu fiz não foi pela Worldpackers entrei em contato com eles então quem quiser fazer entrei em contato com eles e mando uma mensagem pra Gabi diz que viu meu vídeo que eles são muito incríveis eles recebem com muito amor eles são muito engraçados eles estão sempre rindo sempre felizes é uma forma de vida muito diferente eu fiquei muito feliz em poder compartilhar com eles lá e agora com vocês né então grande abraço até a próxima muito bem terminaste com uma e a outra toca a Tomás Tomás? cuidado não